Música Irúnebus Bosch Foi um daqueles artistas que, indiscutivelmente, tem uma obra fácil de se identificar Talvez seja em razão da riqueza iconográfica recheada de referências à astrologia, alquimia e magia conhecida durante o período medieval Ou talvez seja pelo aspecto surreal de sua obra Essas criaturas e personagens que parecem ter sido retiradas diretamente de pesadelos A estética onílica que influenciou bastante o movimento surrealista tantos anos no futuro Ou ainda, o marcante pode ser a seriedade e o desconforto presente em suas obras Talvez seja a equação de todos esses detalhes quando se unem em obras coerentes, ainda que de difícil compreensão Afinal, a soma do delírio pessoal com simbologias mais amplas confunde o olhar e remete a horrores internos Torna-se difícil definir o que pode ser apreendido e o que pode simplesmente pertencer ao ininteligível Até porque o mundo composto pela imaginação de Bosch é um mundo dos pesadelos Mas também uma representação de um universo compartilhado em seu contexto geográfico e histórico Segundo Maria Graça Proença Por que essas composições do artista são assim e o que elas refletem? Alguns críticos veem na pintura de Bosch a representação do conflito que inquietava o espírito humano no final da Idade Média A tensão entre o sentimento de pecado ligado aos prazeres materiais e a busca das virtudes de uma vida assética Além disso, um forte misticismo havia se espalhado pela Europa entre a população mais simples Dando margem a conceitos supersticiosos e a crenças em manifestações tanto divinas quanto diabólicas Então, temos aqui um artista conhecido e estudado que parece estar profundamente ligado ao espírito de seu tempo Mas, ao mesmo tempo, ele não é tão frequentemente mencionado quanto outros artistas renascentistas Especialmente quando se estuda mais superficialmente esse período nas artes Isso se deve ao fato de que ele pertence a um renascimento menos comentado por aí Que foi o renascimento que rolou no norte da Europa Artistas como Leonardo da Vinci ou Michelangelo fizeram parte do renascimento na Península Itálica O que aconteceu mais cedo e ficou mais famoso O renascimento ao norte da Europa foi bem menos festivo, bem menos romano e rolou um pouco mais tarde Outra característica singular foi o protestantismo Que pegou muito mais na veia dos europeus do norte do que dos povos que ficam para o lado do Mediterrâneo, mais no sul Espanha, Portugal e Itália, por exemplo, nunca deixaram de ser predominantemente católicos Já na Alemanha, na Inglaterra e na Holanda, o protestantismo foi consideravelmente mais difundido Sem contar que o estilo gótico durou por um tempo maior e a matriz germânica nas estéticas e valores nunca foi perdida Mas, mesmo entre os renascentistas do norte, como, perdoem a pronúncia Bruegel, Hans Robyn e Dürer, a obra de Bosch se diferencia consideravelmente Bom, mas quem foi esse artista? Gerwen van Aken, conhecido como Hieronymus Bosch Foi um artista nascido nos Países Baixos, holandês, portanto, na cidade de Hertogenbosch, por volta do ano de 1450 Fora filho e neto de pintores, dividindo o ateliê com a família e se aprofundando no mundo da arte desde muito cedo E assim como, logo de partida, conviveu com a arte Convivera também com a religiosidade austera e profunda que se refletiria em todo o seu trabalho É justo dizer que toda a pintura do século XV, especialmente nos Países Baixos, fora profundamente religiosa Mas ele que foi o primeiro a demonstrar as marcas dessa nova era Não foi apenas pioneiro, como também foi singular em quase tudo A vivacidade de suas obras fantasiosas, repletas de figuras monstruosas O deixara de fora do grosso da produção artística do período Mesmo quando se tratava de temas bíblicos As paisagens são exóticas e delirantes Assim como seus personagens, que vão de humanos normais A híbridos demoníacos de plantas e animais Com aspectos antropomorfizados, fazendo todo tipo de ação inexplicável Outra particularidade são seus trípticos Obras em três partes com dobradiças móveis que muitas vezes parecem janelas para outro mundo Inclusive, um outro mundo que lhe rendeu um apelido bastante emblemático O Criador de Demônios Um comentário bastante óbvio do que as pessoas encontravam na produção do artista Cujas obras mais famosas são A morte do avarento Os sete pecados capitais Cristo carregando a cruz E seus famosos trípticos O juízo final A adoração dos magos As tentações de Santo Antônio O carro de feno E finalmente, a sua obra mais famosa O Jardim das Delícias A obra que abriu nosso vídeo Ao centro fica o Jardim das Delícias No lado esquerdo, o paraíso terrestre da criação de Adão e Eva E na direita, o inferno musical No Jardim das Delícias, vemos pessoas, aves, peixes e frutos em movimento frenético No paraíso terrestre, vemos Adão e Eva numa paisagem exótica Que pouco tem a ver com a descrição feita na Bíblia Enquanto isso, no inferno musical, rola uma angustiante loucura surrealista Que simplesmente é difícil de explicar Mas, tudo indica que essa obra seja uma alegoria moral feita por Bosch Procurando demonstrar os perigos da luxúria e dos prazeres terrenos Mas, mesmo essa análise não parece dar conta das muitas simbologias presentes nessa obra complexa Que desafia o olhar de especialistas até hoje Obra essa que repousa no Museu do Prado, em Madrid E que foi adquirida anos após a morte do artista pelo rei da Espanha, Felipe II E até hoje fica exposta junto com outras obras do pintor Jerônimos Bosch faleceu na mesma cidade em que nasceu No dia 9 de agosto de 1516 Bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão Alguma coisa que você queira ficar sabendo a respeito Manda no nosso e-mail Contato arroba canal revisão ponto com ponto br Ou ainda, se você quiser nos ajudar de uma forma mais direta Mais objetiva Nós temos um financiamento coletivo Que ajuda a gente a tocar o canal E fica no endereço Bom, é isso aí galera É nóis Falou